Moradores do bairro São Conrado, zona sul de Aracaju, estão lutando para não deixar o local. Uma ordem judicial determina a desocupação da área que foi povoada há mais de 15 anos. Hoje vivem ali aproximadamente 6 mil pessoas. Com o documento que dá a ordem de desocupação num prazo de 10 dias, os moradores já fizeram mais de uma manifestação. Então, hoje cedo, até o Palácio do Governo foram em busca de ajuda para não ter que abandonar as casas. Fica difícil, né? A gente pai de família, mãe de família aí. Agora nós queremos a pronunciação tanto da União como dos demais órgãos de justiça do nosso Estado. Nós somos seres humanos, entendeu? E temos nossos direitos e vamos morar na onde? A pessoa vai dar assim para o coração, tirar da boca dos seus filhos para investir, para depois derrubar assim, entendeu? A região, que era de mangue e, portanto, de preservação ambiental, não tinha nenhuma estrutura. Mas, aos poucos, veio a urbanização. Obras como calçamento, água, energia e escola. O problema é que todos esses sonhos foram erguidos em cima do que não os pertencia, já que o local, apesar de hoje considerado um bairro, não passa de uma invasão. E a pessoa que se diz dona da propriedade, agora luta através da justiça para ter a terra de volta. O Ibama também chegou a entrar com uma ação contra alguns moradores que, vivendo ali, comprometem o meio ambiente. Existem duas ações para aquela mesma área. A sentença que está saindo hoje é para reintegrar a posse ao senhor Aquilino. Portanto, é uma sentença que atende ao interesse privado. A nossa ação era de desocupação por interesse ambiental. Agora, se ela vai ser desocupada e vai ser reintegrada às condições originais do meio ambiente, aí sim interessa ao Ibama. A secretária estadual de Inclusão Social, Ana Lúcia, passou a tarde em reunião na Procuradoria-Geral do Estado, discutindo medidas legais para resolver o problema das famílias. Mas até o fechamento desta edição, nós não conseguimos contato com ela para saber o que ficou definido.